Vem aí, Marília Gabriela, na sala de visita. Olha só, vamos aplaudir Marília Gabriela. Vamos falar com Marília. Marília. Muito obrigado, Marília, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela Porteira Rádio Bandeirantes, permitido que você viesse ao nosso programa. Marília, eu sei que você é muito gentil, mas os nossos jurados não são gentis, está ouvindo? Eu estou nervosíssima. E acontece que quando os jurados não são gentis, eles fazem perguntas e às vezes o nosso entrevistado fica embaraçado e eu então desembaraço. Então desembaraço. Mas Marília, a primeira pergunta é da Mara. Mara, por favor, pode fazer a primeira pergunta para a Marília. Tudo em riba? Tudo em riba. Um cheiro para você. Vou mostrar para vocês que eu sei entrevistar, entendeu? Minha pergunta caprichada, pensada, falou-se o seguinte, quantos anos você tem, quantas vezes você se casou e quantos filhos? Bom, tenho que responder. Eu tenho 38 anos, recém-feitos, hein? Casei duas vezes, tenho dois filhos lindos, Cristiano e Teodoro. Falou. Mas você casou duas vezes? Por quê? Você descartou? Duas vezes. Não, eu sou viúva de um primeiro casamento. Você é viúva? Sim, eu fiquei viúva muito cedo, com 26 anos e me casei alguns anos depois. Mas você não teve nenhum filho com o primeiro marido? Sim, o primeiro filho é do primeiro casamento. Ah, o primeiro é do primeiro casamento, é o mais velho. É o mais velho que hoje tem 14 anos já, garotão, ombros... Do segundo casamento? Do segundo casamento. Muito bem, muito bem. E o seu primeiro marido era artista ou não? Não. E o seu segundo marido era artista? Também não. Artistas porque casaram comigo. Não são da gente. Porque para segurar precisa ser artista. Mas não são artistas, não. Vamos ver o Luiz Ricardo. É grande. É curiosidade musical agora, Gabi. É o seguinte, por que é que você iniciou a sua carreira de cantora e logo em seguida você parou, parou de cantar? Você era cantora, Gabi? Eu sempre cantei. Eu sou do interior, eu fui criado no interior. Eu peguei faculdade e final de colegial na época dos festivais de Bossa Nova. Eu cantava nesses festivais. E que lugar do interior? Eu nasci em Campinas, fui criada em Sertãozinho e Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto participava desses festivais de Bossa Nova, gostava de cantar. Depois que vim para São Paulo e Rio de Janeiro, eu continuei cantando em bares, dando canja e tal. Quando apareceu uma oportunidade para gravar um convite, eu aceitei com o maior prazer, porque uma coisa que me dá muito prazer é cantar. Gravou uma ali. Gravei dois. O primeiro foi mais trabalhado que o segundo. E acho que gravei alguma coisa de bom gosto. Não sou uma cantora excepcional, mas eu tenho... Tem de voltar a cantar ou não? Quem sabe, porque gravar disco é uma das coisas que dão um prazer extraordinário. Parei, porque quase me comeram um fígado na época. E como não era a minha profissão primeira, a minha profissão primeira é de fato o jornalismo, é ser jornalista, eu abandonei. Você é formada em faculdade? Não, eu fazia faculdade de psicologia e artes plásticas. Não concluí nenhuma das duas e comecei a trabalhar como repórter, fui pedir emprego, comecei e consegui meu registro no Ministério do Trabalho. Quando saiu a lei 2x1, eu consegui o meu registro, que já tinha dois anos de trabalho. É pergunta da Carmel, por favor. Maria Gabriela, vocês mandam a charme, beleza e cultura. Parabéns, tá? Obrigada. Vindo de uma mulher lindíssima, só tenho que agradecer dobrado. É um espelho. Minha pergunta é a seguinte, por que você saiu da Globo e por que você deixou lá tantas pessoas que não gostam de você? Será? Olha aqui. Eu saí da Globo porque o que eu estava pretendendo fazer, aquela altura da minha carreira, que já eram 16 anos, não cabia dentro da TV Globo. A TV Globo é uma emissora excepcional, com uma produção em linha, que dá certo, que é perfeita e que não pode mais se dar o luxo de ficar mexendo na sua programação para satisfazer a curiosidade ou ambições pessoais. Eu, na época, queria ter um programa à noite de entrevistas e essa oportunidade me apareceu em outra emissora. Por isso eu saí. Agora, eu tenho sim alguns inimigos, mas acho que deixei mais amigos. E veja bem, eu gosto muito da ideia de ter alguns inimigos. Não gostaria de passar pela minha vida em branco com todo mundo concordando comigo. Eu prefiro ser polêmica e causar a espécie e balançar. Aracide Almeida, sua vez, Aracide Almeida. Olha aqui, Gabriela. Fala, amor. Uma pessoa que não gosta de você é o Clodovil. Se ele te desse o vestido de presente, você usaria? Ele não me daria porque não gosta de mim. Consequentemente, eu não ia poder usar. Se ele tivesse que fazer as fases com você, dando a você um modelo assinado por ele, você aceitaria? Eu acho que ele não faria isso. Eu tenho tanta roupa, acho que não ia ter nem como usar essa roupa. Acho que isso não ia acontecer. Sônia Lima, é a sua vez. Sônia Lima, é a sua vez. Marília, nós sabemos que os três quesitos que eu vou mencionar aqui são importantes para ser uma boa apresentadora. Mas o que você acha que mais pesa para ser uma boa apresentadora? Inteligência, beleza ou simpatia? Ah, eu fico com a inteligência mesmo. Inteligência e senso de oportunidade. Quer dizer, perguntar e ter a noção do tempo, da resposta, entrar nessa resposta, partindo para outra pergunta. Inteligência, em primeiro lugar, sempre. Essa foi a resposta que ela não gostaria de ter ouvido. Porque não é que ela não tenha. Ela é bonita, não é verdade? Mas ela pensou que você fosse dizer que é beleza, mas não é beleza não, tá ouvindo? Eu não sei sem nada. Você tem que ser bonita, tem que ser inteligente e tem que ser mais do que simpática. Simpática. Eu tenho muita carisma, isso ajuda também. Você tem tudo, você tem tudo. Olha, não falta nada, tá ouvindo? Eu tenho muito carisma. Você não... Não falta nada, Sônia. Obrigada, patrãozinha. Desce o bim-nini. Ô Marília, eu queria saber o seguinte, você não acha que foi uma bola fora você sair da Globo, onde você tinha uma grande audiência, e ir para a TV Bandeirantes, onde você tem uma audiência muito menor? Não foi, não. É uma delícia, veja bem, trabalhar na TV Globo das experiências mais fantásticas. Não aprender televisão dentro da Globo, como eu aprendi, foi extraordinário. Ter aquela audiência, a popularidade que vem dessa audiência é extraordinário também. Mas no momento em que eu estava, quando fui para Bandeirantes, no momento em que eu estou agora, não me importa mais, não me importa tanto. Claro que eu gostaria que todo mundo visse o programa e gostasse dele. Mas eu estou muito interessada em fazer um programa que tenha prestígio, que tenha peso e que importe de alguma maneira. E ele me satisfaz nesse sentido. A audiência nesses números... É na linha das oito que dia? É na quarta-feira. E por que Marília, Gabi, Gabriela? Gabi ou Gabi? Gabi. Por que Gabi? Porque Gabi é como a maioria das pessoas me chamam. Ah, Gabi. E aí ficou Marília, me chamam de... as pessoas também me chamam de Marília, eu me chamo de Gabriela. E aí deu um som gostoso, Marília, Gabi, Gabriela... A maior parte dos seus amigos chamam você de Gabi. Gabi. Então, um que não vai chamar de Gabi, Sérgio Malandro... Porque não é meu amigo? Você vai ver. Olha, eu tenho uma tremenda admiração por você, porque eu sinto que você é uma jornalista que fala a verdade, você faz perguntas às vezes a um entrevistado, assim que o entrevistado fica meio pá. Mas hoje chegou o seu dia. Tá bom. Hoje o povo quer saber. Você é corajosa. O que é que você acha? Eu acho que sim. Então eu sou. Vai responder as minhas perguntas. Todas. Não tem medo. De jeito nenhum. Você é uma pessoa muito envolvida, porque sabe da vida de todo mundo. E você sabe. Então eu também sou curioso e quero saber. Então vamos lá. Marília, Roberto Carlos está subindo ou está descendo? Roberto Carlos está onde quer estar. Estável. O Roberto Carlos é o rei, está lá. Ninguém tira ele de lá. Eu acho que ele está onde sempre esteve. Estabilíssimo. A pergunta que você fez com relação ao Roberto Carlos é artística, não é? Porque se for pessoal, só a Miriam Rio sabe. Pode fazer a segunda. É, a Miriam sabe. Se ele está subindo ou está caindo. Marília, Maria Bethânia. O povo quer saber. Que Maria Bethânia? Marília Gabriela. Não. Marília Gabriela. A Maria Bethânia. O povo quer saber. A curiosidade do povo. Ela é sapatão? Maria Bethânia, que além de mais é linda. Ela é uma pessoa tão minhoma, delicada. Sapatão sou eu que caos 41. Não, Bethânia? O quê? O quê? Depois você vai dizer o nome dela. Marília, quem será o governador de São Paulo para você? Para mim, pessoalmente, não posso dizer nada agora. Pelas pesquisas, está dando uma luf. Mas eu, pessoalmente, não posso dizer nada. Marília, José Sarney acertou com o pacotão? Tanto acertou que se viessem eleições hoje para presidente da República, ele seria seguramente eleito. Esse pacote deve ser refeito, ajustado depois das eleições, mas ele acertou. Marília Gabriela, você acha que o Neymato Grosso é gay? Veja bem, eu acho que o Neymato Grosso é um homem de um talento extraordinário. Eu acho que o talento, a criatividade, a honra das pessoas não vem associado ao seu comportamento sexual. O que ele faça do seu comportamento sexual, o problema dele não é meu. Muito obrigado a você, Marília Gabriela. Está vendo que ela foi corajosa, respondeu tudo. Muito obrigado. É um prazer em vê-la. Felicidades a você. Nós voltamos daqui a pouco depois dos nossos comerciais. Vamos continuando com o programa Show de Calouros. Agora é a vez da Magali Morelli. Magali Morelli, por favor. Uma moça muito bonita que vai...